Deixa eu conversar aqui agora com o secretário de esportes da cidade de Itracunha, Pedro Júnior, para falar sobre essa reunião que selou a competição que começa em setembro, Pedro. E agora está tudo pronto já, né? As equipes já todas comunicadas, reunião realizada, tabela confeccionada, está tudo prontinho. Graças a Deus, boa noite ao Voz de Pernambuco. Primeiramente, Maílcio, eu quero agradecer a Deus, agradecer a todos que compareceram. Infinitamente agradecer ao prefeito Irmão Aluísio, a Áurea Galdino, a vereadora Gabi que esteve aqui hoje, a todos os diretores das equipes e dizer que estamos preparados. Estamos preparados para a gente fazer o terceiro maior campeonato de futebol da região da Mata Norte, Pernambuco. E se no fundo um dos maiores de Pernambuco. Está aí a premiação, a valorização por partida, aqui em Itracunha, a gente paga uma valorização muito boa, como você viu. E no final vai ter um belíssimo prêmio, 15 mil reais para o campeão, 7 mil reais para o vice. Itracunha só tem a crescer com isso. Venha para Itracunhaen para ver um campo belíssimo, para ver uma estrutura organizada, árbitros de nível e um campeonato forte. Agora, vocês evoluíram aí na premiação por partida, né? Era 500 reais para dividir entre as equipes participantes da partida. Esse valor subiu para 700 e pode chegar em 800 na segunda fase. A premiação do título aqui no último campeonato foi quanto? Porque agora evoluiu para 15 mil. Foi 12 mil para o campeão no ano passado, 6 mil para o vice. Esse ano a gente subiu para 15, para 7. E a premiação no ano passado foi 500 reais por partida. Esse ano a primeira fase a gente subiu para 700. E a segunda fase a gente está aumentando ainda para 800. Então a premiação que não se vale só para aquela partida, Maílson. São para cada jogo. Por exemplo, a primeira partida é esse valor. A segunda partida é esse valor. Então se você ver por rodada, cada rodada será 1.400 reais de participação. Uma baixa para vocês foi a questão da equipe do Inter, né? Alegaram o que para não participar da competição? Rapaz, já estava tudo confeccionado. Eles receberam o convite, eles assinaram a ata de presença da reunião. A gente confirmou ele para vir para a reunião. A gente fez o banner com o símbolo deles. E agora tarde, no final, já no começo da noite, eles alegaram que não tinha condições de participar do campeonato. A gente pediu para ele preparar um ofício. Ele preparou um ofício para não deixar uma coisa muito solta. E o ofício chegou em nossas mãos. Infelizmente o Inter não vai participar. A gente não teve tempo hábil. Se eles têm falado isso lá atrás, Maílson, a gente teria colocado o próximo da chave que ele disputou. Ele seria convocado. Mas a gente teve medo de convocar essa equipe. E essa equipe também pediu o prazo e dizer que não tinha condições. Então ia ficar tudo desmatelado e a gente achou melhor agir dessa forma. Os diretores aceitaram, entrou no consenso e deu tudo certo. O campo de jogo, o local onde vão acontecer essas partidas, até lá vocês conseguem deixar em 100%. Porque eu vi que vocês começaram a manutenção de alguns detalhes, a preparação desse espaço. A Arena Tracunha é um estádio relativamente novo, mas sempre precisa de alguns retoques. Sim, a gente chamou um profissional, um amigo nosso, que foi de nossa irrigação. Ele solicitou, para você ter ideia, Maílson, a gente colocou no campo, terminou na semana passada, três caçambão de areias. Não é mole. Quando a gente diz assim, colocou três caçambão aí, colocamos três caçambão de areia. Hoje eu estive lá pela manhã, hoje foi aplicado um veneno de um fungo. Próxima semana a gente vai ter um corte, vai ter uma adubação. O campo está recebendo água constantemente, de manhã e de tarde, de segunda a domingo. Então a gente está preparando tudo direitinho. Agora em agosto o campo será pintado. O prefeito me comprometeu hoje, me avisou, deu esse presente a nós, que o campo vai ser todo pintado, todo prontinho, para a gente fazer um campeonato tranquilo. Pedro, um grande abraço, até a próxima oportunidade, amigo. Deus abençoe a todos. Venham para Tracunhaém para ver um grande campeonato. A região está convocada. Vocês da imprensa, meu forte abraço. Um abraço a Francisco, a todo mundo da região. Forte abraço. Forte abraço.